Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um review no canal Caçadores de Bonecos E o review de hoje tá pra lá de especial, tá? Porque é uma figura aí de um filme muito top aí, que é o Vingadores Guerra Infinita Filme esse que ainda nem lançou, vai lançar final de semana E eu já consegui a figura, é algo inédito aqui no canal, tá pessoal? Consegui fazer o review de uma figura, de um personagem, antes de lançar até o filme, tá? A Viúva Negra vai ter bastante destaque nesse filme, eu já vi bastante trailer envolvendo ela, tá? Lutando contra o Corvus Glaive, contra a próxima meia-noite Então vai ser um personagem aí que a gente tem que estar de olho, que vai ter bastante evidência nesse filme, beleza? Bom, lembrando que essa figura aqui é de um evento, tá? Ela é exclusiva de um evento E ela vem, nesse evento ela vem com essa sacolinha da Hot Toys aqui, né? Tá vendo? Vamos ver o que que vem nessa sacolinha A figura acabou de chegar aqui em casa, olha ali, pessoal Vem com um catálogo com quase todas, se não todas as figuras da Hot Toys da Marvel e tal Vem com esse catálogo, vem com... vamos dar uma olhada aqui no catálogo aqui Olha! Vem com os próximos lançamentos da Marvel e vem também com... Aqui, ó... vem com um catálogozinho da Funko também, né? Pra quem curte, né? A Funko aí, ó... aqueles bonequinhos cabeçudos pop, né? Eu curto também esses bonequinhos, então... Então vem com esses catálogos aí de brinde, beleza? Vamos dar uma olhada agora na caixa, pessoal? Essa imagem aqui da figura, ela não é... tá? A figura é a atriz, tá? A Scarlett Johansson Essa arte aqui é uma arte bonita, tá? Tem um A aqui, se vocês notarem bem, é um formato de um A, tá? De Avengers, aí... A cor predominante é verde, tá, pessoal? Dessa caixa Aí, ó... Aqui embaixo tá escrito Avengers Guerra Infinita, né? O nome do personagem, Black Widow E ele vem com os relevos da caixa, tá? Olha que bonita essa arte, pessoal Ah, ela já vem com esse novo visual aí, né? Com os cabelos loiros, né? Aí, no outro lado da caixa, aqui na lateral, vem a manopla do infinito, tá? Super bacana essa caixa Eu gostei dessa caixa, tá, pessoal? Aí, no fundo dela vem algumas artes, né? Do outro lado vem o nome do personagem Aí, essa aqui é uma luva, tá, pessoal? Você tira a luva, ó Aí, já dá pra você ver a janela aqui da caixa, ó Que não tá dando pra enxergar direito, tá? Mas dá pra você já ver a figura inteira, os acessórios, a base dela, beleza? Então eu vou tirar esse blister da caixa e continuar a review Bom, já o blister fora da caixa aí, né? Acho que dá pra você enxergar melhor já um pouco os detalhes da figura, tal Vem com armas, mãozinhas, vem com seis, né? Mãozinhas, três pares, na verdade, né? E aqui embaixo vem o manual de instruções Então eu vou tirar agora os acessórios desse blister pra gente tá dando uma olhada melhor Bom, pessoal, eu tirei todos os acessórios da caixa, né? Tá até meio bagunçado aqui É que eu tô meio que nas pressas, pessoal Já eu acabei de chegar da fábrica aí, tá mó tarde aí Mas eu quero fazer esse review hoje, entendeu? Então eu vou mostrar pra vocês aí, ó As mãozinhas que vem na figura, tal São essas mãozinhas aqui Não sei se dá pra você enxergar, ó Vem com essa daqui, ó Ela segurando, tipo Um soco, né? Com mãozinha pra dar um soco Vem com essa mãozinha aqui dela segurar o bastão, tá? Bem esculpida, tá? Bem trabalhada Tudo vinha? E vem com essa mãozinha aqui dela segurar Foca Não é que parece uma pistola, mas eu acho que é pra segurar isso aqui, pessoal, tá? Esse negócio aqui Acho que é pra segurar isso aqui, tá? Aí ela vem com um par de... Eu não sei se é arma, isso Que raio que esse troço aqui é, entendeu? Mas ela vem com isso aqui Porque eu não assisti o filme, então não dá pra você falar, né? Ah, é aquele negócio que ela usou em tal parte do filme Porque se não é... Fica difícil se explicar até Aí vem com... Isso aqui, ó É a... É a parte que ele segura do bastão da luta Isso aqui é pra que se você não quiser usar o bastão Você introduz aqui, ó Na figura aqui, ó Tá vendo? Pra simular, tipo... O negócio aqui dentro, tá? Aí se você quiser deixar na mão dela, você tira aqui, né? E deixa na mão dela, tá? Aí são... Tem duas opções daquele bastão de você usar ele Tem ele... É... Sozinho assim, né? É bem trabalhado esse aqui, ó Bem legal E tem esse aqui, ó Que é... Quando você junta, né? Os dois... Os dois bastão Os dois cacetete dela, ó Tá? Dá pra usar junto... Dá pra usar como se fosse aquela arma Eu não sei o nome agora Aquela... Você roda assim... É um bastão de luta, né? Tá? Aí vem com o PEG Extra, tá? Do punho dele, né? Porque os... Parece que é do punho Porque é pequenininho Deve ser do punho E ele vem com esse... Esses botãozinhos aqui Então, esses botõezinhos De você colocar Na gola do uniforme, né? Caso a cola seque E você acaba perdendo, né? Dá pra você repor com isso aqui, beleza? Aí a base, pessoal É uma das bases que eu achei mais bonita Da Hot Toys, tá? Porque o formato é um formato legal Tá? Ela é nesse formato aqui Hexagonal, ó Tá? Toma pouco espaço É um dos formatos que eu mais gosto De base esse aqui Igual os da Sideshow É... A base do... Do Robocop, tá? Da Hot Toys também Ele é esse formato hexagonal Eu gosto desse formato, tá? Aí você pode usar com esse plástico aqui em cima Tá? Com o desenho da figura Ou você pode usar assim, ó Tá? Você só tira a haste aqui E tira esse plástico Eu vou usar assim, entendeu? Com a imagem da figura aqui Beleza? Aí é bem simples aqui, ó Tá? Vem escrito Black Widow Não vem com aquelas plaquinhas de metalzinho Que vem no... Era de Ultron, né? Poderia ter vindo, mas, né? Tá... Tá de bom tamanho Beleza? Vamos dar uma olhada agora na figura, pessoal Bom, pessoal Vou mostrar pra vocês aqui De perto um pouco Dá um close na figura Bom, sem dúvida, pessoal Sem dúvida Tá impecável, tá? Em questão de fidelidade Tá impecável essa figura Tá igualzinho Tá nos trailer mesmo, tá? Uniforme, tudo, ó Só o cabelo, pessoal Que eu não gosto de cabelo de fio Na verdade eu prefiro cabelo esculpido, tá? Então, é uma coisa, assim Que eu vou tirar um ponto dessa figura, tá? Pode ser até muito tirar um ponto Porque a figura tá perfeita Mas eu vou acabar tirando um ponto Porque eu prefiro cabelo esculpido Igual fizeram da Maria Hill, entendeu? Porque lá ficou perfeito Como o cabelo dela tá curto Eles poderiam fazer, né? De... De... Tipo, cabelo esculpido Não de fio, assim Que fica meio estranho, tá, pessoal? E se você olhar no filme Tipo, o cabelo, assim O formato do cabelo tá estreito Não tá liso, assim No filme Tá meio ondeado, assim, entendeu? Então Olha o rosto, pessoal Meu Deus do céu Isso aqui tá perfeito Olha o brilho do olho Os lábios, ó Tá igualzinho, igualzinho, igualzinho Perfeito Só o cabelo mesmo Que tá matando aqui a charada Tem que fazer, tipo Um esquema aqui Pra ficar bem parecido, né? Mas fazer o que, né, pessoal? Deixa eu ganar Bom, aí a figura, né? Tem a articulação no ombro Ó Pra frente Pra trás Cotovelo, ó Cotovelo articula Punho Ah, tem... Tem essa articulação Assim, meu Que gira aqui o antebraço Tá? O punho, né, ó Tá? Aqui é meio difícil Abrir aqui a... A abertura aqui é meio difícil Por causa do uniforme Tá aqui, ó Pega nessa parte do uniforme Então não dá Não tem como, tá? Atrás também Tá? Pra frente também Então não... Não dá particular muito Assim a parte da perna Mas os joelhos dão Tá vendo? Tá? Articula bem Ficou bem bacana Tá, pessoal? Aí a bota, né? Não dá pra reticular o pé Por causa que é Tudo junto aqui, entendeu? Então Isso aí ficou meio Daquele jeito Então Show de bola, pessoal Bom, eu gostei É inédito isso no canal, tá, pessoal? Como eu falei pra vocês É a primeira vez que eu consigo Trazer um review De uma figura Que nem lançou ainda Nos cinemas, tá? E com certeza Essa semana Ou final de semana agora Ou até a semana que vem Vai ter mais um review De Guerra Infinita aqui Da Hot Toys, beleza? Então vamos lá, pessoal Colocar ela numa posezinha aí Pra deixar mais considerações finais E finalizar esse review Bom, pessoal Retornando aí com o review, né? É... Bom, a figura tá impecável, tá? Tirando o cabelo dela aí Mas eu acho que é questão Também de costume, tá, pessoal? Eu tô dando uma olhada aí Tipo, uns 10 minutos já na figura Tô meio que me acostumando já Com... Com esse estilo de... De cabelo, né? Na verdade eu gostaria Que fosse esculpido Mas como é de fio, né? É... Eu acho que Questão de costume Fica até legal, tá? E... Só a articulação da figura, né? Que não é tão articulada, tá? Por causa... Não é nem por causa do corpo Que eles usaram Mas por causa da roupa, tá? Que limita É... A articulação, acho que É... Não tem jeito mesmo, entendeu? Mas a figura tá muito legal mesmo Tá muito bonita Tá bem esculpida Ela vem, né? Com as armas que ela usa Na... Nos trilhos Pelo menos que eu vi, né? Que são esses bastões aí Na mão dela, entendeu? É... Então, pessoal Como... Eu não assisti o filme Eu não tenho o que comentar muito Sobre... Essas armas dela, entendeu? Eu só sei que... Pelo que eu vi nos trilhos Ela vai usar esses bastões aí E vai ter muita luta corpo a corpo, tá? Né? Parece que ela vai estar em Wakanda, né? Tentando defender lá Wakanda lá Do... Dos... Daqueles monstros lá Eu esqueci o nome deles agora Então vai ser um filmaço, tá? Tô super ansioso pra assistir Eu vou no cinema Esse final de semana Assistir o filme, tá? E daí eu vou... Tá vendo um pouco mais aí Se essa figura tá fiel Ou não tá fiel Mas... Por enquanto Minha nota é 9, entendeu? O único ponto que eu tirei Dessa figura foi do cabelo Porque como o cabelo dela era curto Eu acho que eles poderiam fazer Uma escultura, né? E não... Cabelo assim de fio Igual tá aí Eu acho que ficaria melhor, tá? Até pelo fato das ondas Assim no cabelo Entendo o formato Ia ficar mais bacana, tá? Mas a 9 é uma nota e tanto, tá? É a primeira figura lançada aí De Vingadores... É... Guerra Infinita Ela é exclusiva aí De um evento Que teve aqui no Japão Da Hot Toys, tá? Ela e a Manópolis do Infinito Na escala 4x1, beleza? Que vai ter um review aqui no canal também Essa semana ainda Beleza? Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse review Espero que vocês tenham gostado aí É... Né... Da figura aí Da Viúva... Da... Da Viúva Negra aí, né? É... Primeira figura lançada aí De Guerra Infinita, né? Que vai, tipo Chover de figura aí Dessa... Desse filme aí, né? Que vai... Vai ser o filme do ano, entendeu? Do ano não Acho que vai ser o filme da década, entendeu? Vai ser um filme digno aí De 10 anos da Marvel mesmo Eu tô super ansioso pra assistir E espero que, né? É... Lancem mais e mais e mais figuras Se der Eu vou fazer review também Das figuras da S.H. Figurards aí Desse... Desse filme, tá? Mas se não der Eu vou concentrar mais Nas da Hot Toys, beleza? Então pessoal Quero agradecer a todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui E se você não é inscrito no canal aí Se inscreva aí Pra assistir os reviews Que eu coloco aí De Dragon Ball De Hot Toys aí Deixa o like aí Comenta aí O que você achou desse review Eu tô pedindo desculpa aí Que eu tô fazendo um review Meio por cima assim Porque... Hoje eu cheguei Muito tarde aqui do trabalho E a figura chegou hoje Então eu não podia deixar De fazer esse review hoje ainda Beleza? Então é isso galera Um forte abraço a todos aí E esse aqui foi a Viúva Negra Da Hot Toys Da versão Vingadores Guerra Infinita Ok? Então um abraço a todos E fui! E aí E aí